Bom dia! Quem que acordou? Ih, que buceta gotosa! Não vira com a mamãe! Bom dia! Bom dia! A mamãe ficou esperando você acordar, não saiu de pertinho de você! Girl, beijinho! Índio! Gostoso da minha vida! Olha o neném! Oi, gente! O Miguel acabou de acordar e eu vou colocar uma fralda nele porque eu tirei a fralda ali na cama que estava cheia de xixi. Então eu vou colocar a fralda nele. Eu vou gravar sempre uma vez no mês, um dia minha vida bem longa, assim, mostrando cada detalhe que a gente faz no dia. Então, gente, hoje está um céu tão lindo! Eu estou olhando aqui, olha só! Vou lá dar o café da manhã dele. Olha o dedinho! E eu vou mostrando tudo para vocês o que a gente vai fazer hoje. O pai foi trabalhar bem cedinho e aí eu acho que ele já está voltando para o almoço. E se vocês gostaram da ideia, deixe um comentário aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo. Um vídeo mais longo, mostrando o nosso dia a dia, o que a gente faz e a nossa rotina, né? E, gente, o outro dentinho dele saiu, então ele está com dois dentinhos crescendo na parte de cima, né, Miguel? Eu vou tentar gravar para vocês o que o Miguel aprendeu a fazer. Deixa eu tentar. Pera aí, vou colocar vocês aqui. Miguel! Vem cá, mamãe! Durinho, 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 durinho! Concentra! Vem! Vem! Vem, vem! Vem, Miguel! Vem! Um, dois, cinco! Gente, vocês viram o que ele aprendeu? Ele está dando uns quatro, cinco passinhos e ele está treinando, está treinando. Vontade é o que não falta para ele aprender. Ele vai nas paredes andando assim e a hora que ele vê que ele pode soltar, ele se solta e vai, gente. Ele está com a cabeça machucada de tanto que ele já fez isso, né, Miguel? Ele está com um rostinho aqui. Ele quis fazer isso e saiu, assim, saiu, ele deu uns quatro, cinco passinhos e aí ele caiu. Isso tudo faz parte do aprendizado deles. A gente tenta, assim, segurar ele às vezes, mas tem uns tomos que a gente não consegue evitar. Então é isso, eu vou levar ele lá para a cozinha para me dar o café da manhã dele. E aí eu vou colocar para carregar a câmera, porque está acabando a bateria. Acabou de aparecer aqui para mim. Agora eu estou aqui montando o pratinho do Miguel para o almoço dele e aí tem polenta, molho de tomate que eu fiz ontem e couve. Bem delicinha. E é a primeira vez que o Miguel está comendo polenta, eu comprei aquela polentina. E aí eu coloquei uma xícara da polentina e três xícaras de água. Mexi, 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 mexi até desgrudar da panela e aí mexi mais um pouquinho e estava pronta. Então eu não coloquei mais nada, só a polenta e a água. Está comendo, amor? Está. Vamos ver se o Miguel gostou. Gostou? Você gostou da polenta? Que delícia! Está brincando de carrinho e comendo? Bum, 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 bum. E agora a gente está aqui fora e agora já deve ser, que horas são, amor? 7h30. 7h30. E está uma claridade, olha só. E o Miguel está aqui no colchão brincando. High five! Yeeey! Assim, ó. Ó, ó. Faz high five na mamãe. High five. Assim e assim. Miguel, a Blair brincando com essa bolinha. Gente, olha lá o meu tripé ali, ó. O Miguel saiu andando. Né, Miguel? Saiu andando arrastando o tripé, né? O papai está ali fazendo nossa programação da viagem, que a gente vai viajar semana que vem. Olha, olha isso, gente. Olha isso, olha. Ai, meu coração, Miguel. Ele querendo que ela brinque com ele. Você gosta de desafios? Você jogou só para subir no colchão? Olha. Enquanto o Miguel está lá brincando, olha lá. Vou fazer a janta. Já está na hora. Minha barriga está doendo de fome. E eu acho que vou fazer uma carne de panela. Primeiro eu vou dar uma lavada aqui na louça porque a pia está terrível, olha só. E aí eu mostro para vocês a receitinha da carne. Mas para quem acompanha o canal há algum tempo já sabe a receita da carne de panela que eu faço. Eu tenho receitinha dela, vou deixar o iconezinho aqui para vocês. Vou lavar aqui e já mostro para vocês. Olha só quem veio aqui ficar do ladinho da mamãe. Para. Não aguento ficar longe da mamãe. Para, Miguel. Bom, gente. Então a carne é assim. Eu corto ela em pedaços assim, olha. Pico a cebola e o alho. E aí eu coloco um pouco de óleo aqui na panela. Como a carne o Miguel também vai comer, eu vou colocar esse óleo aqui que é o de girassol, olha. Então eu vou colocar um pouquinho só para fritar a cebola e o alho. Aí eu deixo aqui fritando um pouquinho até dourar a cebola. Eu coloquei meia cebola e dois dentes de alho. E essa carne qual carne que é a mamãe? É... aqui é lagarto ou tatu. Lagarto ou tatu, né? Não dá essa carne. É. E aí a gente sempre pede para tirar bem a gordura. Porque eu não gosto muito de gordura. E a gordura faz mal, então peçam para limpar a carne. E aí a gente foi passar no caixa, né amor? E aí a menina falou assim, ah, mas está errado o quilo. Ela pesou a carne e ela viu lá na etiquetinha que estava com 200 gramas a menos. E ela falou assim, ah, está errado. Daí o cara lá do açougue, ele limpa, ele pesa primeiro, depois ele limpa, tira toda a gordura. Só que ele mantém o peso que estava com a gordura. Então a gente paga pela gordura, mesmo não levando para casa. É, ele pergunta se quer que limpe ou não. Se você não quiser que limpe, ele diz que a gordura se traz e leva a gordura. Você traz a gordura para casa, entendeu? Mas mesmo assim, não quero comprar gordura, quero comprar carne. E aí ela ficou séria, eu não acredito. Ela não sabia também que era assim que funcionava o esquema. Acho que amanhã o que a pessoa não manda limpar. E aí o arroz, o feijão, a carne, eu não faço separado para o Miguel. Eu coloco na quantidade certinha para a gente comer junto com ele. Porque a pediatra mesmo falou que ele tem que ir se adaptando. Para chegar com o ano, ele está comendo a nossa comida tranquilinho, sem passar mal, né? E aí na receita aqui do canal, eu fiz com caldo de galinha. E agora a gente só usa temperos naturais. Sal, pimenta. Sal, pimenta do reino, tudo bem natural. Ó, fritou até meio que queimou ali a panela. E aí eu acrescento a carne. Tem um quilo aqui, amor? É. Dá uma mexidinha para misturar a cebola com o alho. E aí eu vou colocar o sal. Para um quilo de carne, eu coloco... Essa daqui é equivalente a... Uma colher de... Chá, né? Uma colher de chá. Então eu vou colocar duas. Tá vendo como a gente é saudável? A gente diminui o sal. Vou colocar um pouquinho de pimenta, ceino. Olha só, gente, como a própria carne já solta muita água. E aí eu vou cobrir ali uns dois dedos acima de água. E aí eu já vou colocar na pressão por uns 15, 20 minutinhos. E aí depois eu acrescento a batata, a cenoura. Enquanto ela tá fazendo aqui, eu vou cortando a batata e a cenoura. Gente, agora eu já tirei a carne da pressão, ó. E ela ficou assim. Eu coloquei um pouquinho de colorau porque ela tá bem branquinha. E eu tô aqui conversando com vocês, olha só. Tô conversando com vocês no ao vivo. E agora eu vou acrescentar as batatas e a cenoura. Eu cortei aqui, ó, em pedacinhos assim. Não vou colocar mais água. E eu coloquei duas cenouras e quatro batatas. Eu vou colocar na pressão de novo. Olha, acabei de tirar da pressão. Deixei ali 10 minutos. E aí a carne... Gente, a carne tá desmanchando, olha só. Deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem, ó. Tá desmanchando de tão maciazinha que ela ficou, ó. E aí tá bem cozidinha a cenoura e a batata. Aarzinha com a persena de dança de ea. 13.. Tunes. Tunes, 13�6. 1, 2, 3... Deixei, desmanchando as batatas. Tunes, 13, 159, 1621, 17pm. Aчитamos. Também? Vamos, vamos tomar banho Vou dar um banho nele, eu acho que eu vou tomar um banho junto com ele Com um rendidor nas costas E a gente faz assim, ó Todo mundo tem que tomar banho à noite Primeiro eu entro, tomo banho com ele Bem rapidinho o banho Aí eu saio, aí o pai entra Termina ali de dar banho nele Tomar o banho, porque ele gosta de ficar um tempinho a mais ali brincando E mais pra relaxar assim também E aí eu já venho, pego ele E aí o pai termina de tomar banho e aí ele sai Então a gente faz meio que um Revesamento Gente, como é bom a gente tomar um banho, né E aí o Miguel tá ali, eu acabei de tirar ele do banho Enxuguei ele E agora eu tô guardando a roupa aqui Que tava lavada E o Miguel tá aqui, ó, já tá fazendo bagunça E tava quase dormindo no banho Peguei, enxuguei Aí tá bem calor hoje Então não deu aquele choque térmico Do banho tá mais quente, sabe Olha só onde ele tá mexendo Tirando tudo, esse esmalte da gaveta Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho